E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. E mano, hoje eu vou falar pra você, eu tô de boa, só que mais ou menos. A XJ, galera, estragou. Mesmo, a XJ, ela andou dando um pau na parte elétrica dela, eu não entendi muita coisa ali do que que andou acontecendo. Eu sei que o farol dela, mano, parou de funcionar 100%, tá ligado? Ela tá sem farol, minha moto. E bom, deixa eu descer aqui desse negócio. Tem que fazer o quê? Eu tenho que levar a XJ lá pra arrumar. E mano, tava chovendo muito aqui em Londrina. Que bicho que é esse? Irineu, você não sabe nem eu. Tá chovendo ainda. Começou a chuva, tá marcando chuva pra semana inteira. E aqui na casa ainda não tem internet, então não tem muito o que fazer aqui sem internet. Até porque eu não trouxe meu computador porque não tem internet. E bom, vamos pegar e vamos levar a XJ pra arrumar, né mano? Eu tenho que trocar o farol dela, que tá queimado. E eu vou pedir pro mecânico ver se tem mais alguma coisa que tem que fazer nela. Vamos ver. Ali, a bichinha tá ali, ó, tomando um solzinho. Faltou um biquíni nela, hein? Meu Deus do céu. E aquela roda ali, gente? Eu acho que tem que dar um trato nessa roda, hein, galera? Tá feio o negócio ali, hein? Mas enfim, vamos pegar a moto agora. A gente... Opa, calma aí, gente. Calma aí que negócio que tá rodando aqui. Não tem as manhas da casa ainda. Vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Vamos lá na oficina, vamos levá-la pra arrumar. Porque não tem como ficar com o farol queimado, né mano? Se tipo assim, a gente sair à noite, mano, pode prender a moto, entendeu? E é perigoso também. Porque aqui em Londrina tem lugar que não tem iluminação nenhuma. Tem lugar que a iluminação é péssima. Então, eu vou lá no centro agora e eu já tô com muita fome também. Vou aproveitar e vou bater um salgadão lá. Enquanto eu não começo a dieta controlada que eu vou fazer. Eu vou fazer uma dieta, vou tentar emagrecer e perder. Essa pança aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, né mano? Mas eu vou me esforçar pra que isso dê certo. Bom, vamos pegar a moto aqui agora e vamos lá então. Quem diria, ladrão? Quem diria, hein, XJ? Aqui vamos dar uma esquentadinha nela. Vocês reparam bem que o motor dela tá rodando até forte. Por quê? Porque o negócio aqui tá frio. Então, vamos deixar ela dar uma esquentada e a gente já vai lá pra zerar esse farol. Fica tudo certinho e a gente poder andar a noite com a moto, né? Bom, vamos lá pra oficina então. É, tô sem farol. O farol da moto tá queimado. Tá apagadinho. Só que ainda tá de dia, então tá tranquilo, né? E o duro que eu não tenho a lâmpada pra colocar aqui. Eu vou ter que comprar uma lâmpada. Tomara que tenha uma oficina e eu não preciso ir lá na Yamaha pra comprar. Porque se for na Yamaha é perigoso chegar lá e ter que encomendar e ainda demorar 15 dias pra chegar. É, Yamaha, dali a Yamaha. Só a XJ que é boa mesmo. É, mano. É, é uma coisinha ou outra que vive estragando. É louco, né, XJ? Mô, toca, linda! Essa moto que é meu orgulho. E olha o barulhinho dela. Tem gente que ainda reclama do escape. Oh, isso é o escape do barulho mais bonito que tem. Isso que é reduzida. Olha o maior de quebra-mola ou a rampa de motocross. É louco, né? Sinaleiro aqui? Sinaleiro nem existia. Agora tem sinaleiro aqui, olha. E sim. Abriu o sinaleiro. Abriu a porteira. Solta nóis, sinaleiro. Só não sei por onde que eu vou aqui pra esse lugar que eu tô vindo. Outro sinaleiro aqui, ó. Sinaleirinho de novo. Meu Deus do céu, gente. Quanto sinaleiro. Um sinaleiro por metro quadrado. Tem outro aqui. Ah, tá de brincation. Comenta aí pra mim, galera. O que vocês acham desses vídeos, tipo, que de um tempo pra cá eu venho fazendo. Que eu coloco esse vídeo de moto aqui no meio do Daily Vlog. Sabe por quê? Porque eu sinto que muita gente não gosta de assistir só o vídeo andando de moto. Então... E muita gente só gosta de vídeo de moto. Muita gente só gosta do vídeo de moto. Então que tal a gente misturar o vlog e a moto? Tipo assim, quando eu estiver fazendo uma correriazinha de moto, eu vou lá e gravo, tá ligado? Gravo ali o que é que eu fiz e tal. Gravo o rolê. Eu acho que fica bem bacana, né, mano? Às vezes é melhor do que a gente ir lá e... E rodar um maior tempo falando e tal. Eu acho que tem gente que não aguenta assistir tudo, sabe? Tem um negócio no YouTube que chama retenção de público. Que é... Quantos por cento... É... Do vídeo a pessoa assiste. E nos vídeos andando de moto é bem baixo. Os vídeos andando só de moto. Sem vlog. Sem a câmera apontada pra cara, sabe? É tipo 25% a retenção. E no vídeo de vlog é 45%, 50%. Até mais, dependendo do vídeo. Então acho que é bacana a gente dar uma misturada, né, mano? Pra melhorar as coisas. Cês acham? E acaba ficando um negócio mais elegante. Eita, pega. O cara cruzou ali loucamente. Não tem como andar quieto. Eu tenho... Eu tento, tá ligado? Eu tento me esforçar pra andar quieto. Mas a moto não é quieta. Minha moto, ela não gosta do silêncio. Minha moto, ela gosta de fazer barulho mesmo. O negócio é de fazer barulho e solcando. E quando ela tá de escapinha original, chega a ficar depressivo o negócio. Chega a ficar triste, sabe? Aqui, ó. Por isso que não tá funcionando? Alguém tirou e pendurou aqui, ó. Porque tava amarrado aqui, ó. Cheguei aqui no Marcelo agora pra gente ver o negócio do farol. E, mano, tá solto um cabo ali. Liga a moto. O alto tá queimado. A alta tá queimada? Queimou a alta? A alta tá queimada. Então a lâmpada tá queimada, mas já tá desligada, por isso que não funcionava nada. Que merda, hein? Bom, então ele vai trocar ali a lâmpada, porque a luz alta parece que tá queimada. Sai, hein, cabelhão? E a luz baixa tá funcionando, mas eu preciso da luz alta também. Então vai ter que trocar o farol. Vai ter um LED aqui já? Coloca? Ah, vai ficar chave o negócio. Chave. Você tem que terminar a moto do Garcia. Ó, é o seguinte. A minha moto já está pronta. E ele sempre zoava que a moto dele é mais forte que a minha. Sempre. E, de fato, em São Paulo, eu posso até ter levado umas passadas. Agora eu vou te desafiar a me pegar, mano, que agora a moto tá pronta pra você. Vou aceitar ou não vai? Sei, pra mim é caô. Ele colocou pistão de estrada na moto dele e ele quer tirar a racha. Minha moto tá original. Fussou, fuçou. Quanto quilômetros tá dando essa moto? Não sei, mano. 2,99. Tá fuçada, mas vamos testar. Vamos testar, vou. Pra mim passar você com gostinho. Lembrar das antigas, que eu era um humilhado. Humilhado? O cara se faz de vítima, galera. Se faz de vítima. Comenta aqui a Barça, se você quer que eu bota a XJ com a XJ dele. Ele andou mexendo a moto e agora que ficou pronto. É, o negócio, vamos ver. A gente ficou, né, Renato? Na hora que botar em prática. Puta vida. Maluco do céu, o negócio ali sai um fogo. É um fogão ali do escape, velho. Você colocou o motor de fez de 600. Não, pra lembrar as antigas, mano. Vou pegar o C. Essa é a lâmpada? Essa é a lâmpada? Essa só queimou. Eu vou pôr a fluorescente, que vem você resolve o seu problema. Pode trocar? Vai ficar boa essa lâmpada, hein? Pode, pode colocar essa aí. Tá demorando, cuzão. Ô, Marcelo! Ó a lâmpada que não vai pôr aqui. Não compro nada. Nada? Não, é só fazer um furo no meio do farol aqui, assim, ó. Então pode pôr essa aí, meu. Demorou? Pode pôr essa? Pode, pode, pode. Você é louco cachoeira. Essa é a lâmpada que não vai colocar ali na XJ. O negócio vai ficar chave. Só que enquanto ele termina ali, não sei se ele tá fazendo mais alguma coisa e mexe aqui, vou comer um salgado ali na padaria, porque eu tô com uma fome, mano. O gordo é foda. Agora sim, agora eu ia comer aqui. Não tinha salgado que eu queria, mas esse espito aqui de frango é gostoso pra caramba. Então vai ele, mano, que eu tô com fome, mano. Bom, comi e já tô até com uma coca. E vamos tomar uma coca aqui, aí, rapaziada, quando a moto fica pronta, tá terminando ali, vai colocar aquela lâmpada e, pelo jeito, a pastilha de freio de trás também não tá muito boa, então vai ter que trocar também. Tá de regime ainda? Tô. Mais uma coca, ninguém se nega, né, mano? É do Mike que pagou? Vixe! Eu engordo porque eu venho aqui na oficina. Toda vez que eu venho aqui, eu tomo coca. Você tá querendo namorar com sua amiga? Eu não, ela é minha amiga. Hã? Vem aqui, dá pra citar uma nota. Aê! Gente, ele namora! Ele namora! E aí? Ele é o amigo viado. Ela é o amor. Olha, ficou com ciúme ali, ah. Não, eu sou o irmão dela. Ele é o irmão dela. A gente tava aqui terminando de arrumar a moto, pareciam alguns inscritos aqui, louco da cabeça, terminamos aqui a XJ, a gente colocou até outro farol, ó, se liga. Colocou ali um farol de LED, ficou muito top e vamos ver a noite o jeito que vai ficar, é isso aí, vamos ver se vai ficar top mesmo, beleza? Então, bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece, vamos deixar aquele like monstro, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima, hein? E não esquece também, quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal no primeiro link da descrição, beleza? Muito obrigado a todo mundo e tchau! Tchau!